Halli, hallou, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje o assunto é um assunto maravilhoso, porque quem é que não gosta de... Ixi! Ai, Jesus! Falei uma coisa errada. Fica comigo. Eu nem sei se eu fiz a introdução, se eu deixei um espaçamento pra você cortar agora o vídeo, sei lá, mas... Vou começar de novo. Qualquer coisa você mescla a primeira parte com essa, tá? Começamos. Esperada, mais ou menos. Tá uma confusão aqui, né? Mas vamos lá. Concentração! Essa cadeira faz uns barulhos, né? Vamos lá. Pessoal. Uma pessoa... Ai, esqueci. Pera aí. Ai, deu um bug aqui. Contrário de generoso. É, eu sou generoso. Eu não sou generoso, eu sou. Deixa pra lá, vamos pro próximo. Quase aí como uma pessoa mesquinha, né? Agora, tendo dito isso, realmente... Eu ia falar uma coisa tão legal, eu esqueci. Vamos deixar assim. Ah, lembrei. Bora. Quebrar a rua pra fazer... É, 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 né, cá... É, é, é... Como é que é? Ó, hum... Ai, meu Deus do céu. Vou ter que parar aqui. Fibra ótica, esqueci o nome. O quanto de trabalho isso significa? É uma vespa no meio da minha gravação. É, 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 é... É, é, é... É, é... Aperição! Pixi, vai pra lá. Pixi, vai pra lá. Sai daqui. Pixi, vai pra dar uma pausa. Puxi. Eu vou ter que fazer uma pausa Se eu tô pingando Citação O gerúndio E aí? Existe Eu fui pedir Pra ele me Receber, não, mas pra Você diz Agora vai cortar Essa margem de manobra Talvez colocar essa parte que eu vou falar agora Antes do tchau, né? Peraí É isso então, acabou Tchau, tchau Tchau, tchau